David, boa noite, Júlia Era nítido a falta de vontade do Gãos Muito obrigada, David Ai, obrigada Cara, eu fico muito feliz quando eu sei que eu não tô sozinha Porque às vezes parece que eu tô falando de maluca aqui É... Mas só dação de tricolores Já imaginava que com a saída do Diniz daria nisso O gol salvou O gol salvou de muitas vaias A torcida do Flu é... Sensitiva E olha que sempre gostei dele Cara, tipo assim O que me incomoda no Gãos pra mim Não é que eu acho que o Gãos não tem qualidade Pelo contrário, eu acho que ele tem qualidade pra fazer muito mais do que ele faz E por isso eu fico com raiva Porque assim, pra quem tem... Não é um cara que não tem recurso Porque um cara que não tem recurso Eu posso não querer ir no meu time Mas eu vou ficar com raiva dele? Porra, o cara pode tentar ali o máximo Mas ele não tem recurso O Gãos tem tudo recurso, assim Eu ainda virei pra um colega e me falei assim Cara, se o Gãos quisesse jogar um pouquinho Ele falou assim Cara, se o Gãos tivesse um pouquinho de vontade de subir ele, ele tava na Europa E eu acredito mesmo Porque de qualidade tem de sobra O problema é querer, né O problema é querer Mas assim, todo mundo que tava do meu lado reclamava do Gãos Todo mundo reclamava do Gãos O Gãos e o Antônio Carlos foram muito... Reclamaram muito do Gãos e o Antônio Carlos Mas assim, o Gãos Toda hora alguém comentava Porra, cadê o Gãos? Porra, cadê o Camisa 10? Olha onde tá o Camisa 10 desse time! E aí eu... Só que o problema... E aí eu fico... Cara, tem horas... Às vezes as pessoas me perguntam assim Eu sei que o Twitter A galera que trabalha com futebol usa muito o Twitter Eu fiz, tentei usar Mas eu não consigo me adaptar Mas porra, tem hora que depois do jogo... Depois de ontem Porra, eu fui olhar até ele Eu fiquei com raiva, cara Fiquei com raiva E aí eu sei que se eu falar o que eu penso Sobre o Gãos Assim, 50 vão querer me matar Mas assim, o cara não é um Deus, não, cara E não tá acima da crítica, não E assim, sobre a saída do Diniz ter gerado isso Pra mim, ele já tava sem vontade com o Diniz Eu não compro as ideias que ele tava fechado com o Diniz Não compro É... Ficava levando muito cartão por discussão O Gãos foi um cara destemperado pra isso Fugia do jogo... Jogava o jogo que queria também Várias vezes, assim Era outro que... Não... É só você olhar O jogo contra a juventude Quem cria jogadas? Marcelo O jogo contra o Botafogo Que o time tava uma merda Quem é o único cara que tá tentando criar jogadas? Marcelo Aí o Marcelo sofre nas costas O pessoal começa a teotar com o Marcelo Mas o Marcelo tá indo lá no meio Fazer construção Que não é a função dele E que tem um cara ali pra fazer E que tem qualidade pra isso Mas não, né? Então só Ah, é perfeito Você é louca É maluca Não entende nada de futebol É sempre que eu escuto Quando eu falo do Gãos Mas, ai, cara Me irrita muito Eu não acho que ele tava fechado com o Diniz Diniz saiu Ele não precisava postar nada Mas não postou mesmo, não Se ele tivesse fechado Fechado, fechado, fechado Fechado Tu acha que ele não teria falado nada? Não sei Eu não compro essa ideia Eu não compro essa ideia Pra mim Talvez ele não esteja querendo Entrar nesse barco ferrado Que ia cair pra Série B Pode ser E aí voltar pro Ah, mas o Santos Mas o Santos Ele tem uma história, né? Tipo, porra, beleza Uma história ali de Parece que ele já tem essa vontade De se aposentar no Santos Há um tempo Tem essa história de que Pô, foi formada mais de lá E se entra no Santos E ajuda o Santos a subir É mais mérito do que Cair junto com o Fluminense Ah, mas o Fluminense É muito mais mérito Do que cair junto com o Fluminense Sei lá, cara Não é que eu não gosto Mas assim Eu tenho pegado raiva Nessa sequência assim Eu tenho pegado muito raiva Porque pra mim Tem muito mais a fazer Tem muito mais a entregar Quando o cara joga bem Você vê que o time melhora É outro time Mas aí, né? Tem que querer, né? E aí eu não sei se ele quer